ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Estacionar em shoppings da capital fica mais caro e consumidores reclamam do aumento. Recadastro da meia passagem tem falhas e estudantes levam mais tempo para recarregar a carteirinha. A Defesa Civil conta com a ajuda de voluntários em áreas de risco para agilizar ações durante as chuvas. Aeroporto de Parintins, interditado há cinco meses pela ANAC, pode voltar a operar. E ainda o problema do troco no comércio. Faltam moedas no mercado. A gente mostra porquê na edição de hoje do Jornal em Tempo, que já está no ar. Boa noite. Quem vai aos shoppings da capital tem gastado mais com estacionamento. O valor da hora subiu de seis para sete reais e aquele tempo de carência de meia hora caiu para 15 minutos. Isso tem causado muitas reclamações. Recido seu cartão e boas compras. O problema está justamente aí. Quem vem comprar não concorda em ter que pagar estacionamento. É um absurdo esse valor. Eu acabei de saber, na verdade, né? Sete reais cobraram. E a moça ainda agora queria os 30 minutos e falaram que ela já tinha passado uma hora. E o papel estava lá que era outro, que ela tinha acabado de entrar mesmo. Só que a gente gasta muito. Se a gente vem para o shopping, a gente vem gastar. E aí a gente tem que pagar estacionamento também. Qualquer coisa que você está fazendo no shopping, você já gasta. E ainda mais tem que pagar um estacionamento tão caro assim. As reclamações voltaram no dia 1º de março, quando o tempo de carência e o valor por hora nos estacionamentos dos shoppings na capital mudaram. Agora, uma hora custa sete reais. E o tempo de carência, que era de 30 minutos, caiu para 15. Segundo os motoristas, o maior problema nessa mudança da tolerância de 15 minutos é que, na maioria das vezes, o tempo passa só na busca por uma vaga no estacionamento. Nossa equipe, por exemplo, está tentando estacionar. Ainda não conseguimos uma vaga. E nós temos 15 minutos de carência para não pagar o valor integral do estacionamento, que é de sete reais. Mas conseguimos aqui, Zé, que tem uma vaga. Mas, pelo visto, até a gente estacionar, conseguir fazer o que a gente deveria fazer, vamos ter que pagar o valor integral, porque a tolerância expirou. Para o PROCON Amazonas, tudo está dentro da lei. Porque as leis que impediam as mudanças na justiça estadual foram consideradas inconstitucionais pela União. Entraram com a ação em janeiro, em fevereiro conseguiram eliminar. E em outubro de 2016, o pleno do EGTJ declarou inconstitucional essa lei. O que a gente quer é que a população, por um período, volte com esse tempo de permanência, para que eles possam se acostumar com a ideia da redução. E que não seja de uma tacada só, aumento do preço e redução. Na última sexta-feira, o PROCON Amazonas reuniu com as 11 administradoras de estacionamentos dos shoppings. A decisão deve ser divulgada na semana que vem. Filas enormes se formaram hoje nos guichês de atendimento do Passa Fácil. No Terminal 3, na Cidade Nova, estudantes tiveram de esperar e muito para recarregar as carteirinhas. No Terminal 3, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, a fila era gigante. Passava das 10 da manhã e esta mulher aguardava desde as 7 o atendimento para recarregar o Passa Fácil do filho dela. Desde sexta-feira, o meu filho está vindo aqui para botar crédito e desde sexta-feira está esse tumulto aqui. Ontem ele veio, voltou. Hoje quem veio foi eu, porque para ele ficar faltando aula, não tem condições. A longa espera tem se repetido todos os dias. Essa estudante teve que perder a aula para conseguir colocar crédito na carteirinha dela. Porque toda vez que eu venho aqui, a fila está imensa. Está lá perto de onde a gente pega ônibus. Isso é verdadeiro absurdo. Eu tive que faltar aula por causa disso. O motivo da grande fila no T3 é que só quatro pessoas atendem por aqui. Eu acho um absurdo o descaso com a gente. Se tem duas portas fechadas, abre uma porta dessa, olha o monte da fila que está aqui. Na Constantino Nery, na sede do Sinetran, mais fila. Só que aqui, muitos estão tendo problema com o recadastro da carteirinha. A escola faz um cadastro, chega no Sinetran, não há o cadastro. Até não há divergências de informações. E isso está deixando a população estudantil no descaso. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, os estudantes que não conseguiram se regularizar durante o período de recadastro, ainda podem atualizar as informações pela internet. Eles só dependem das instituições de ensino em que estão matriculados para autorizar o cadastro ou o recadastro. Daqui a pouco, o Defensoria intensifica atendimentos de mulheres vítimas de violência. E ainda, a Polícia Federal prende jovem que tentava embarcar com drogas no aeroporto de Manaus. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho